Aí é o canal Moutinho dos Baile aí, lançando só pedrada, se inscreve e prepara o capacete, entendeu? DJ Gu MDK, o mais brabo do Mandelão No clube da 17, que eu vou te passar a fita No clube da 17, que eu vou te passar a fita Vai ficar de 4 enquanto eu te taca a bica Bem-vindo ao clube da 17 Aonde só toca o chave Vai ficar de 4 enquanto eu te taca a bica Vai ficar de 4 enquanto eu te taca a bica Vai ficar de 4 enquanto eu te taca a bica Pica, 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 pica Pica, 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 pica Vai beca, tcheca, vai Vai, sarra no caldo do pai Vai, sarra no caldo do pai Vai, sarra no caldo do pai Vai beca, tcheca, vai Vai beca, tcheca, vai Vai, sarra no caldo do pai Vai beca, tcheca, vai beca, tcheca, vai beca, tcheca, 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 t Pra Buda! Obrigado.